salve rapa olha nós fazendo um videozinho aqui na loja de moto pesada nem vou falar o nome porque os caras não vai me dar nada né mas só vou mostrar aqui ó tava precisando de um pneu tá na promoção aqui ó os que eu preciso aqui ó os dois vai sair por 169 dólares tá ligado ó o da frente e o de trás um tá 114 99 e o outro tá 79 99 os dois da 169 99 é rapa eu acho que tá bem mais barato do que no brasil em só um exemplo só básico de de custo benefício e tudo mais aqui a loja imensa se liga a loja pesada gigantesca tem vários artigos várias paradas os capacete aqui pra caramba vamos ver meu capacete aqui qual é o valor vamos ver se tem o valor do meu capacete aqui acho que aqui embaixo tem o preço ó capacete agv valentino ross 199 dólares não faço ideia de quanto custa no brasil mas aqui tá custando 199 dólares certo eu acho que não está cara o capacete é o capacete monstro igual meu além de tudo a vamos ver a diversos capacetes capacete de cross capacete de vários tipos a agulha é monstro mano a loja é monstro deixa eu ver o que mais vamos ver aqui ó a gente acha umas luvinha básica por 31 dólares a luvinha monstro no vinha pesada vamos ver vamos ver umas roupa ali uns macacão pesado e vamos ver o que que tem mais aqui de interessante umas jaquetas umas calças um bagulho monstro vamos ver qual é o valor do bagulho a loja imensa loja gigante pra caramba a gente tá aqui fugindo da chuva porque hoje vai cair um temporal aí ó vamos ver aqui ó jaquetinha da beauty 199 macacãozão monstro loja pesada open stars 89 aqui ó luvinha aqui ó monstro 89 dólares macacão tá 600 dólares esse aqui que eu imagino que seja um dos mais basiquinhos vamos ver aqui uma jaqueta da open stars aqui olha essa jaqueta aqui ó monstro proteção pá 300 300 dólares é isso aí rapa só mostrando aqui de leve aqui mais ou menos quanto custa os preços das paradas certo ia fazer um videozinho na rua mas mano vai cair uma chuva que eu tô fugindo dessa chuva os caras já tá em cima da moto me esperando a gente tá fazendo aqui um rolezinho e vamos fugir da chuva vamos fugir da chuva que se não o bagulho vai ficar louco certo tá rolando um eventozinho hoje aqui ó uma loja de moto pesada a trunfio aí pesada pra quem gosta make de zona monstro e é isso aí vamos fugir da chuva antes que caia a chuva a duque duque monstro e é isso aí nossas motos então ali no canto aqui é o evento rolando um som ali os caras no dinamômetro testando as motos e ali é nós fugindo da chuva a chuva que vai cair cê é louco vamos embora que o cara já tá esperando já tamo junto rapa curte compartilha manda para os amigos aí se inscreve no nosso canal e é nóis e aí e aí e aí